Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 É a sexta vez que tu fala É, pessoal, eu vou frisar bem isso É, é, é o que mais odiou a cidade Vocês tão vendo aí Vocês acham legal a gente entrar na cidade Mas pra nós, vocês não sabem como é tenso isso É muito emoção E todo bem na cidade, né, cara? E tu viu lá os desafios que o pessoal deu? Só desafio faci, né? Faz o helicóptero, faz o helicóptero Faz o carro, faz o carro Faz assim fazer helicóptero A pessoa não dura meia hora no jogo E eu quero fazer helicóptero O primeiro desafio foi o único que a gente acha que vai conseguir cumprir Que é fazer um vídeo de uma hora Se eu tivesse no apocalipse A última coisa que eu queria bancar era o mecânico Puta que eu parei a olhar Cara Se eu tivesse no apocalipse, eu ia subir num prédio, cara Mas eu não ia sair de lá por nada Alguém pega esse EpiPen aqui Acho que eu pego Um apocalipse apocalíptico? Apocalipse apocalíptico Ó, tem uma bolsa de sangue aqui, gurizada Tem, tô pegando aqui já tudo Olha só, rapaz Aqui onde o Cé tava tinha uma bolsa de sangue Aqui tem várias, ó, tem cinco Pô, gurizada, tá tomando mesmo tomar Coca-Cola aí Tomar suquinho, tá tomando sangue Sangue, rapaz? Que barbaridade Tá, meu, pega essas porra, essas bolsa de sangue Vão vazar dessa bosta aqui Calma aí, cara, calma aí Caralho Tá, eu peguei aqui duas Duas tá bom, né? Eu sempre pego mais porque vai saber, né? Tá, eu tô com três Já peguei todas ali Tá, tá, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, Cássio Ô, Cé, vamos sair por trás Eu não sabia que suas caixas tinham item, cara Vamos por aqui Essa parte onde a gente tá aqui, cara É uma zona muito visada É Todo mundo vem pra cá, né? Pra pegar Remédios, supositórios É Meu Paulo O Paulo vem aqui pra buscar a camisinha Pra usar com vocês sabem quem É, não vamos nem citar o nome Porque O pessoal já conhece bem a figura Já conhece Vamos sair pra onde? Vamos sair pro mato, né? Vamos pelo mato aqui A partir do próximo vídeo Acho que o Paulo já vai participar E a gente não vai buscar ele Ele que tem que vir onde a gente vai estar Ele que vai achar onde a gente tá Ó, o que vocês acham da gente ir deitado no chão? Por quê? Olha só, cara Eu tô andando muito devagar Agora eu tô indo Exato Por que vocês estão deitados? Não, nem deita Vamos assim, vamos assim São muito cagalhão Dá pra aumentar um pouco a velocidade Tá vindo aí, Cé? Ah, vambora, vambora Só tem um zumbi lá longe Eu não aguento mais, eu não aguento mais Eu não quero, eu quero ir embora Vamos sair daqui da cidade Vamos viajar, vamos viajar Chega, vamos pegar Vamos pegar a estrada, rapaz Vamos bancar o escoteiro agora Vem Vamos pegar a estrada, vamos subir Eu vi no mapa lá, o mapa grande Que a gente... Começou a chover É, e tem pássaros Tem pássaros Eu vi no mapa que tem uma cidade boa ali pra cima Só que é meio longe Cadê o Cassio? Tô aqui Tá vindo ali Mas vocês estão bem equipados, né? Vocês tem bastante água e refri, né? Eu tô com uma doze Comida eu tenho um monte Bolsa de sangue eu tenho quatro Tem comida bastante? Tem Tá Cara, eu tô me sentindo o Shane da série Walking Dead, cara Olha essa doze na mão aqui Essa não vai tentar nos matar nem nada, hein, cara? Não, cara Eu sou amigo É, galera, esse é o fim da série O Cassio tá meio longe, eu acho, não? Vamos esperar um pouquinho, Seth Tô Não sei porque ele tá... Vocês estão mais rápido? Sei lá Quanto você tá de vida? Eu tô com doze mil É, eu tô com dez mil Mas eu não vou me curar agora Porque... Mais de oito mil? Ó, tem em casa ali Vocês querem entrar lá Ou vamos seguir, Renan? Vão, aquele galpão ali Vamos passar por ele Galpão crioulo ali, tá? É? Vamo lá Os homens de preto Que os homens de preto Que os homens de preto Que os homens de preto Pra quem não conhece Isso foi um blog feio, então... Ó, tem essa água aqui Dá pra pegar, cara Essa água aí dá pra pegar? Ó, tem um zumbi lá, ó Tá vendo ali, Renan? Tô Então eu vou fazer o seguinte Eu vou tomar uma água aqui Opa, eu quero água também E vou encher Tem que passar a baixada Pô, cara Essa é a água parada, cara É, cara Não bebe Tem dengue aí, cara Foda-se a dengue, cara Eu tô com certeza No apocalipse zumbi O cara tá preocupado com a dengue Não corre na água Não corre na água Vou encher aqui, minha água Também vou encher Já tomei um gole d'água aí, rapaz Deixa eu tomei minha água aqui Dá pra encher a água aí, tranquilo Agora deixa eu botar minha garrafinha embaixo d'água Aí, agora sim, cara Agora sim E vamos nessa Vamos lá Foda que a roupa do boneco não mole, né, cara É Ela é estática Bom, pelo menos eu limpei minhas calças Que eu tava cagado Porra, aí a gente vai tomar essa água Vem, Cássio O Cássio de pistolinha na mão E nós com uma dose Uma água com um novo sabor, então É um sabor mais temperado Sabor mais Mais Sabor de barro O gosto da terra Vamos lá Vamos lá, siga o Cé Vamos entrar por trás aqui? Vamos É mais seguro Olha que o Paulo vai aparecer, hein Vai querer É bom nem falar Pra vocês entenderem o que o Guilherme quis dizer Imagine que esse galpão é o Paulo A gente vai entrar por trás Ah, que porra, velho Fiquem no meio do galpão E se eu te falar que não tem nada? É um galpão pobre Cuidado, não corra aqui porque tem zumbi ali na porta É, então vamos voltar Vamos seguir em frente a nossa vida É, lá só tem latinha vazia Vamos embora Não tem nada, não tem nada O galpão todo fodido É o que eu imaginei que era Cheio de cupim É Cheio de cupim Nem madeira pra fazer a lenha Vamos lá, acelera o passo Let's go Vamos embora Agora vamos nessa, né Vamos seguir a estrada Vamos ver onde dá E a gente precisa achar uma mochila maior Pra fazer um carro Alguma coisa Botar os itens Guardar Eu acho que a gente só vai fazer o carro no episódio 20, né, cara A gente vai demorar muito É Que é foda, né Até agora a gente não achou, né Nenhum carro Depois que a gente estiver equipado com bazuca Aí a gente não faz o carro Pois é, os caras já querem pular pro helicóptero Epilóptero? É O pessoal da Vax é bem modesto É O pilótro O pessoal bem humilde Ah, faz um carro aí e um helicóptero Isso aqui não parece uma bituca gigante desse carro O desafio deles, ah Peguem três snipers Assaltem um banco E matem o servidor todo É Matem todo mundo no servidor Pega o helicóptero Peguem um carro Peraí, Cé Ó Quem deu tiro Ó, tem tiro aí, rapaz Sério? Eu não ouvi Eu ouvi Eu ouvi de fundo É, foi baixo Olha o outdoor lá O ratinho no outdoor Aonde? Aqui na tua esquerda O ratinho? O ratinho O ratinho Rarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Tá, mas é reto, pô. É um reto aqui, pô, aqui, ó. Não, tá. Não, eu tava virado de frente pra cá, cara. Ó, tem mosca aí, ó. É. Tão ouvindo? Espera aí, Sam. Tem um cara morto aí. Aonde? Eu tô ouvindo, ó. Vem pra cá que tu escuta, ó. As mosquinhas aqui. Ó, meu Deus, enterraram um corpo aqui, hein. É. Ah, vambora, cara. A gente tá parado aí. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora pra cá. A gente tá muito no mapa aberto aqui. Vai que vem um cara de carro e nos atropelha. É, sabe que hoje em dia é meio perigoso nesse mundo aí. É, o trânsito tá muito... O mundo apocalíptico sabe que se tu ver uma pessoa na tua frente, atropela. Olha lá. Tem uma casa verde lá pra frente. Muito tensa a situação aqui. Arara! Vamos lá naquela casa lá? Ó, tem arara nas árvores. Legal essa parte aqui do mapa, né? Aham. Aqui é bacana. Cara... Eu me sinto tão bem fora da cidade. É. Bem mais tranquilo, né, cara. Lá, lá é tensão total. Lá, tensão total. A gente tem que ficar olhando pra tudo que é lado, é foda. Arbaridade. Até a mochila não parece que tá molhada embaixo. Pior, né? Parece. Que estranho, rapaz. Deixa eu pôr aqui na cama. A gente tá vendo umas... O Renan tá com... Não, é o C que tá com uma 12 na mão. É eu que tô com a 12 na mão. É tu? É o Renan que tá com a 12 na mão e corre mais rápido que eu que tô com uma pistola. Por que será, cara? Olha aí, cara. Tu tá segurando... Tu tá caminhando normal, cara. Cara, não... Como assim caminhando normal? Eu não tô correndo. Correndo... Não tô caminhando. Não tô devagar. Você tá expressa? Nossa senhora, vocês tão longe aí. Vocês tão dentro, rapaz. Ó, tô acompanhando o camarada aqui. Tu quer que eu levante e saia correndo? Ó, tem um carro ali. Não, aquele não dá pra... Ah, só quero se for Volkswagen. Ó, tem zumbi na frente. Vocês tão na rua, vocês vão achar um lado aí. Pior que parece mesmo. O Guilherme é o homem da história, cara. Falou em carro, pode dizer o país pra ele que ele te disse quais os carros que tem lá. Vai ver. Vai ver. Ó, lá na frente tem um zumbi... Um zumbi sapo lá. Aonde? Aqui na... Do lado direito ali na reta. Opa! Eu ouvi tiro. Eu não ouvi. Pô, Renato. Tu é o cara mais perigoso do jogo. É, cara. Tu... Tem mais medo de ti do que dos outros, cara. Lá tá um bichinho que pula. Vou ganhar aquele ali. Ele é o zumbi sapo. Então vem mais pra cá pra ele não vir na gente. Vamo lá. Cadê o Cassio? Tá ali. Nossa, nos FPS caíram full aqui, né? Eu tô rodando com... 22 FPS. Começou a dar uma caída. Ah! Morri! Quem que te acertou, caralho? Caralho, velho! Quem te acertou? Quem te acertou? Vem pra cá, Sérgio. Vem pra cá, Sérgio. Você já sentiu dor? Que isso, cara? Cadê os caras, meu? É um camper, velho. Tem camper nessa porra desse jogo, cara. Tem camper aqui, cara. Pô, Renan. Ó o zumbi aí atrás, Renan. Ah, vou levantar. Vou correr, cara. Levanta e corre. Não morre. Volta lá pra placa, Renan. A placa do radinho lá. A gente só pode deixar o Cé ali. Os caras vão roubar o Cé. Pô, os caras estavam aí, então. Então fudeu, então. Que barbaridade, hein, Cé? Salveu o cara, Deus do céu. Cássio, deita no chão, deita no chão. E agora dou respawn aqui? Tu tá perdendo sangue? É, Renan, dou respawn. Dá, cara. Tem o que fazer. Então vamos nessa, né? Ó, cara. Todo mundo viu no céu. Peraí que o sapinho aqui tá vindo pra cima de mim aqui. Então é isso aí. Acabou, acabou a série DZ do canal. Agora já é. Onde é que tu tá, Cássio? Tá vindo um zumbi aí, ó. É, a galera ainda quer que o cara faça helicóptero. Ele tá indo a 3G? Tá. Eu não tô te vendo, Cássio. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Deixa que eu mato ele lá. É, ele não tá vindo, Cássio. Aonde que ele tá, vocês acharam ele? Não, cara. Não achamos, cara. Que isso, cara. Porra, mas foi um tiro certeiro dele, hein, cara. Porra, meu. Foi na cabeça, cara. Foi na cabeça, cara. Foi headshot. Só tá dando tiro, Cássio. Só viu o zoom. Olha o zoom que tá indo até pra ti. Tá, tá, tá. Fica tranquilo, fica tranquilo. Pô, eu não sei camarovo, rapaz. Camaro. Então é isso, né, galera. Esse vídeo vai ficar curto. Não tem o que fazer, né. Agora eu vou até achar eles pra dar prosseguimento, né. Vocês não morreram, né? Não. É, então dá pra prosseguir a série. Só vai terminar quando todo mundo morrer. Mas tamo prestes. Nem 3 zumbi atrás da gente. Então... Eu vou ficar correndo aqui. Vou dar mais um respawn. Pra ver se eu nasço mais perto de General Lothic. Ai, tô sangrando, caralho. Vocês tão seguindo em frente ou vocês tão voltando o caminho que a gente fez? Voltando. Tá, Cássio. Peraí que tem mais outro ali. Calma aí que eu vou me curar. Vou me... Aqui lá tu pega. Deixa eu atirar. Eu tô sangrando. Então é isso, né, cara. Vou finalizar o vídeo. Vambora. Não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer, né, meu. Infelizmente o jogo é assim. O cara morre, daí já era, perde tudo. Pô, cara. E eu tava falando do bagulho do resgate do soldado Ryan lá, cara. Ah, cara. Esse aí foi o pior. Esse aí foi o pior. Eu tava atrás do C, cara. Pô, os caras viraram logo em mim, cara. Mas é isso aí. Vamos finalizar por aqui. Quando a gente se achar de novo. Olha aí, já nasci morto. Que porra é essa, cara? Esse jogo é muito bugado, cara. Que isso. Oi. Será que a gente vai lá tentar pegar as coisas do C pra devolver? Vamos. Ou tá perigoso demais de lá? Não, não. Volta lá, meu. O cara com essa de sniper. Ah, vamos achar outras coisas. É melhor. Porra. O cara acertou a cabeça. Pô, acertou direto. O cara acerteiro. Então é isso aí, gente. Infelizmente foi um vídeo curto, a gente não esperava isso. É, a gente não esperava. Mas a gente dá continuidade mais ou menos dali, daquele local ali. E de repente a gente faz já com o Paulo. A série não vai acabar. A série não vai acabar. Só vai acabar quando todo mundo morrer. Eu só fui que morri, né? Tive um azar tremendo. O cara virou logo em mim. Podia ter virado do Cato. Não virou em mim. Ele viu aqui. Lá é fodão. Tem que matar ele. Ainda bem que eu não fui na frente, cara. Pô, você tinha que tá vendo aí o Cássica agora deitar no chão cagado. É. Então é isso aí, galera. Deixa eu favoritar e clicar em gostei pra ajudar. E o que mais? É isso aí. É isso aí. Compartilha nas redes sociais, Twitter e Facebook. E se inscreva aí no novo canal da Maxon. Pra receber mais atualizações da DayZ e a série aí. Agora que vocês vão saber o que vai acontecer. Tem que falar assim. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Você vai curtir. Aqui tem as maiores chocatilhas do YouTube. É, rapaz. Pra quem não conhece o canal que tá conhecendo agora. A gente já tinha um canal grande aí, com mais de 270 vídeos. Tá parado, né? Que a gente teve que mudar pro problema. Infelizmente. Mas estamos firme aqui, forte. Vamos continuar nossa série de DayZ. Ah, e só uma coisinha essa. Pra quem tem perguntado bastante aí se a gente vai parar de postar no outro canal. A gente vai parar, sim, de postar no outro canal. A gente tá postando de vez em quando lá uns teasers dos vídeos que a gente tá largando aqui. Porque como o canal é novo ainda, às vezes o pessoal não tá recebendo atualização. A gente não vai postar mais vídeos completos lá. Mas de vez em quando a gente faz um cast, faz uma atualização lá pra vocês ficarem sabendo também o que que tá acontecendo. E eu morri. Morri. Morreu. Morri, tomei um tiro na minha vida. O cara aqui, o cara aqui. O cara aqui. O cara aqui. Mata a cabeça, mata a cabeça. Caralho. Morreu. 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 Então acabou a série de DayZ da Máquina. Ai, 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 ai. Foi bom o quanto durou. Valeu a todos. É, rapaz. Muito obrigado pra todos que acompanharam esse seriado de DayZ da Máquina. Agora a gente termina a série mesmo O cara tá aqui Só porque o Paulo comprou o jogo Ele não vai jogar mais com a gente Porque a gente vai encerrar a série Que merda, cara O cara roubou minha mochila Que final trágico Todo mundo morreu A gente vai tentar se achar de novo E começar uma série nova O Paulo não morreu ainda A gente vai fazer o seguinte, galera A gente nem vai começar uma série nova A gente vai deixar esse vídeo aí Pra que vocês deem sugestão Se vocês querem que continue, né Com certeza vão querer O pessoal gosta de ver a gente se fuder mesmo Aí vocês já deixam as opiniões O que vocês querem Que lugar vocês querem que a gente vá Mas sem exagerar, né Não vai dizer Tem que falar uns negócios certos Vocês aí vão falar na padaria Pegar pão Coisa mais simples, cara Tio Barnabé do bar Outra coisa assim E quando vocês viram É um jogo que Volta e meia a gente vai morrer É Então já digam aí Se vocês querem que a gente continue Quando morre E se a gente pare Se vocês estão achando chato Não estão achando chato A gente precisa desse feedback De vocês aí É isso aí Então deixe sugestão nesse vídeo Que a gente não vai gravar Até sair esse vídeo no canal A gente vai ler todas as sugestões E opiniões É E a partir desse vídeo A gente vai gravar um novo Nova série DayZ Daí com todo mundo Vamos tentar trazer todo mundo Daí, né Até o look se der Se não der Aí o Paulo entra no grupo E fica só a gente mesmo É isso aí, rapaziada E vamos fazer o segundo final do vídeo agora Segundo final do vídeo? É, porque o primeiro a gente fez Tava terminando E eu tomei o tiro na cabeça É isso aí, galera Você já sabe lá Clica no gostei Favorita o vídeo Se inscreve no canal E até o próximo vídeo É isso aí Falou, galera Até mais Falou, galera Até o próximo vídeo Ah, morri Quem que te acertou, caralho? É isso AXIVAL HOPE